E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas aqui no Forza Horizon 5. E ontem, durante a live que eu fiz na Twitch, o pessoal pediu pra mim ensinar eles a farmar pontos de habilidades pra galera pegar a maestria, né, do Jeep Willys, que tá bombando demais. E o pessoal não sabe como é que faz o esquema de Golias, que na minha opinião é um método que é legal aqui no jogo, não é glitch, são configurações que estão disponíveis no jogo e dá pra você fazer. Então eu vou te passar alguns códigos de corridas e eu vou te mostrar como é que faz no exemplo de Golias. No caso, eu vou utilizar esse carro aqui, que é uma Lamborghini Sexto Elemento, edição Forza. É um carro que dá mais habilidades, ele multiplica as habilidades, então assim eu vou poder ganhar mais pontos de habilidades e mais pontos de maestria com a ajuda desse carro, edição Forza. Se você não tem esse carro, você pode ir com o modelo normal, você vai conseguir ganhar habilidades, mas vai ganhar um pouco menos comparado com esse carro aqui. Eu também tenho a configuração de tonagem dos dois carros, tá? Minha Gamertag é FRF MUCA. Eu tenho dessa BMW aqui também, que ela dá pontos. E esse carro aqui parece que todo mundo ganhou ele, tá? Então eu não tenho certeza se você ganhou, mas se você ganhou, você pode tentar com esse carro aqui, porque ele dá alguns pontos também de habilidades. Ele é um carro de São Forza também. Se você não sabe baixar a configuração de tonagem, você quer baixar essa configuração minha ou de outro carro que eu já compartilhei, é só você vir aqui em aprimoramentos de tonagem no menu do jogo. Você vai aqui embaixo em encontrar configurações de tonagem. Aqui você vai apertar o botão para buscar. Você vai aqui em criador. Você vai digitar a minha Gamertag FRF MUCA. Manda buscar. E vai aparecer minha configuração de tonagem. Eu fiz ela classe S2, o pessoal gosta de fazer o evento com classe X, só que eu percebi que classe X às vezes pode bugar e não pode dar certo. O carro pode sair da pista. Então você sabe baixar a configuração de tonagem. Já tem uns carros que eu já levei para o canal. Você pode escolher outro modelo. Um carro de preferência que seja rápido. E de preferência que ele te dê pontos de habilidades. Esse carro aqui a gente só pode encontrar ele no leilão, porque ele é de São Forza, tá? BMW também. Esse carro aqui está muito caro, porque o pessoal está utilizando ele muito para fazer golias. É um carro mais de manobra. Ele não tem muita velocidade final. Então eu vou apertar o botão em Start aqui. Eu vou na aba Carros. Eu vou entrar aqui em Maestria. E você está vendo aqui que eu liberei tudo aqui. Porque ele vai me dar mais pontos de habilidades que eu for fazer no evento, tá? Então o esquema é esse aqui. Então eu vou apertar o botão em Start novamente. Eu vou aqui na aba de Centro Criativo. Eu vou entrar nesse modo aqui. Entra nesse modo aqui também. Você vai apertar o botão aqui para buscar. A gente vai buscar um evento. Aqui você vai inserir o código aqui embaixo, tá vendo? Você vai clicar aqui. Você vai digitar o código e vai mandar confirmar. Vai aparecer esse evento aqui de 50 voltas, tá? Entra aqui nesse evento. Você vai entender. Solo. Pega o meu carro. Aqui nesse evento você vai vir em dificuldade de configurações. Você vem em dificuldade. Aqui em dificuldade eu vou colocar a frenagem assistida. Direção automática. Controle de tração ligado. Controle de estabilidade ligado. Câmbio automático. A linha pode deixar apenas frenagem ou você pode deixar... Eu vou deixar completo. Vou deixar a linha completo, né? Danos nenhum. Retroceder pode deixar ligado. Aperta Start para confirmar. Você entendeu, né? Eu vou te explicar certinho. Você vai pegar alguma coisa que você consiga deixar o seu acelerador ativado. O que você vai fazer aqui? A gente vai deixar o carro andando sozinho. E ele vai ficar farmando pontos de habilidades. Como esse carro aqui é um carro de habilidades, ele vai me dar muita habilidade. Eu coloquei 50 voltas e você vai entender. Uma coisa bacana também é você vir aqui em dificuldade, né? Uma dica extra. Configurações avançadas. Desce lá embaixo. E a escala de vibração você vai tirar. Seu controle não ficar vibrando. Às vezes ele pode cair. Às vezes a coisa que você vai pôr para segurar o acelerador pode cair, tá? Então aperte Start. Salvei. Meu controle não vai vibrar. Beleza. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu apertei o acelerador e coloquei uma moeda aqui, cara. Uma moeda. Tá acelerando, tá? Pronto. Aí você pode deixar seu controle paradinho no canto. Isso aqui não vai cair porque o controle não vai vibrar. Entendeu? Vou mandar iniciar a corrida aqui apertando o botão A. Ó. Aí o carro vai começar a andar sozinho. Eu recomendo você, por exemplo, assistir a primeira volta, né? Para ver se o carro vai sair para fora. Porque principalmente os carros da classe X, eles andam tão rápido nessa pista que muitas vezes eles saem para fora. Eles perdem o cheque. Tem umas curvas bem fechadas nessa pista aqui. Tem uma curva fechada e ele pode sair para fora. Então, eu vou deixar aí... Eu vou acelerar o vídeo, né? Para a gente fazer pelo menos uma volta aqui. E vamos ver se o carro vai sair para fora da pista. Tomara que não, né? E se ele perder o cheque, você pode perder os pontos de habilidade, tá bom? Então, eu vou deixar ele andando aí. E eu vou fazer alguma coisinha e volto aqui agora. Vou deixar pelo menos uma volta, né? Como exemplo, eu vou acelerar o vídeo. Lembrando, olha, o carro está freando de boa. O carro está na classe S2. Está com muito gripe. Lembrando que, como você está vendo, esse método que a gente está utilizando aqui, eu não fiz nenhum tipo de glitch. É um recurso que tem no jogo. O carro, você pode entrar na pista, colocar quantas voltas você quiser. Você pode pegar um carro de São Forza, que te dá habilidades. Eu vi o vídeo do Igão, até tinha comentado lá. Igão é gente boa, eu sempre converso com ele. Às vezes, né? Nem sempre que ele é ocupado. E ele fez um lá que é glitch. Aquele ali é meio perigoso, né? Porque se você fizer muitos pontos fazendo glitch, o pessoal pode pegar você, tá? Olha essa curva aqui, ó. Essa curva aqui é a curva que os carros rodam, tá vendo? Foi bem no limite. Essa curva aí que o carro pode bugar. Entendeu? O meu foi bem no limite. Então, se você quiser fazer uma configuração de tunagem, quiser limitar mais a velocidade do carro, deixa a sua escolha aí. Eu arrisquei. Tem uns caras que fazem aqui os carros com 400 km por hora. E às vezes não dá nada. Eu fiz o meu nessa... O meu, eu acho que é o máximo dele, eu acho que chega nem a 370, mas mesmo assim foi perigosa aquela curva lá. Foi bem perigosa, né? Então, aquele método que o Igão fez, o primeiro, né? O segundo que ele fez foi de boa. O segundo que ele fez é o método com o Toyota Supra. Só que eu acho esse aqui mais eficaz. Essa dica aqui, o Eloy Kod passou pra mim, brigadão aí. E tem outra pista que eu vou trazer pra você depois. Só que a outra pista, você só dá uma volta. É uma pista criada também. É outro recurso que tem no jogo. É por isso que, assim, eu não vou garantir nada pra ninguém, mas eu perguntei ao Eloy e os meninos falaram Mano, isso aí é um recurso que tem no jogo. Você não tá bugando o jogo. Porque você pode... A assistência automática, ela tá no jogo. Então, eu não vejo problema nenhum em tá fazendo isso aqui. Você tá vendo que ele tá ganhando pontos o tempo inteiro. Quando chega nas retas grandes, ele começa a ganhar pontos sem parar. Então, lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. Depois eu vou te mostrar o outro evento, se eu conseguir salvar ele. Então, eu vou lavar umas coisinhas ali e vou acelerar o vídeo aí pra você, tá? Não vou tomar muito seu tempo não. Vou deixar aí rodando. O controle não tá vibrando, então a moeda ali não vai cair. Mas você pode colocar outra coisa aí se você quiser também. O controle não tá vibrando, então a moeda ali não vai cair. É, o nosso carro deu a primeira volta. Deu pra gente ver que aparentemente ele está aprovado. O carro não saiu pra fora da pista. Então, dá pra gente confiar. Às vezes, ah, Muka, eu vou no supermercado com minha mãe, vou na escola hoje. E pelo menos o Xbox Series S, ele não gasta bateria, né? Muita energia. Então, eu posso deixar ele aqui. Aí, às vezes você fala, pô, Muka, mais 50 voltas, L. Não dá tempo, né? Porque eu acho... Olha só, ele fez em 10 minutos, né? A primeira volta. Então, já dá pra você calcular a média de tempo que ele vai gastar, né? Aquela primeira... Aquela curva que tá vindo ali é perigosíssima, ó. Vamos ver como é que ele vai fazer ela. Tá muito bom. Então, a tonagem tá tranquila. Essa curva eu tenho medo, tá? E eu tenho medo da próxima curva que vai vir ali, ó. Só essas duas que eu tenho medo. Porque eu peguei... Eu fiz essa tonagem, tá compartilhada. Eu peguei a tonagem de outros jogadores. Não sei se é porque o pessoal não fez a tonagem legal. Eu não achei a tonagem dos meus amigos, o Kod e o Eloy. Aí, eu peguei aleatória só pra testar. Aí, eu acabei fazendo uma tonagem não classe X, né? Uma classe S2 mais controlável. Tá vindo a curva perigosa aqui, ó. Essa curva é perigosa porque a linha de frenagem dela tá muito longe. Tá muito longe. Ó. Fez de boa. Aqui ele sobe muito aqui, cara, ó. Agora, eu tenho um projeto aqui que eu deixei favoritado. E você vai ver aqui que não tem glitch nenhum também. Aperta o botão Start. Vai lá em Centro Criativo. Entra nessa primeira opção. Entra nessa aqui. Eu coloquei aqui no... Meus favoritos. O nome desse evento tá escrito lá embaixo. 50 SP em 6M, né? Então, vamos entrar aqui. Solo. Escolhi o nosso carro. Faz aquele... Eu tô fazendo isso aqui, ó. Tô metendo uma moeda aqui no acelerador. O controle não tá vibrando. E se você for mexer aí, você vai ver que a moeda fica bem fixa, né? O controle não vai vibrar. O controle vai ficar aqui paradinho aqui. Então, a única coisa que eu vou apertar aqui é o botão A pra começar. Só que essa aqui, pelo que eu estou vendo aqui... Eu acho que eu fiz uma live hoje testando e a gente caiu nesse evento sem querer. Esse evento aqui, se eu não me engano... Ele é só de uma volta. Então, é aquele evento pra você ficar aqui, né? De boa só... Observando. Olha só que legal que o cara fez, ó. Isso aqui não é glitch. Isso aqui o cara criou o evento, né? Então, se você... Ah, eu não quero fazer Golias, tal... Eu não vejo nenhum problema. Você viu ali que em Golias a gente não fez nenhum método de... De glitch, alguma trapaça no jogo. A gente usou os recursos que tem no jogo, né? E isso aqui também... Isso aqui é um evento criado, né? O cara criou vários objetos no meio da rua pra você ficar quebrando. Agora eu ganho uma habilidade de velocidade. Aqui é perigoso, ó. Mas como o nosso carro tá na classe S2 e não tá na X... Ele tá mais controlável, tá vendo? Sem contar que a qualquer momento você pode sair, tá? E pelo que eu tô vendo, não tem obstáculo aqui pro carro bater, né? Não tem checkpoint também, né? Então, as chances de der alguma coisa errada aqui é muito difícil. E pelo que eu tô vendo aqui, o carro não para de ganhar pontos. Nossa, ali ele tirou fino, hein? Caraca, ele não para de receber, ó. Será que ele vai ficar recebendo pontos até chegar lá no próximo? 90 mil. Ó! Caraca, velho. Que top, né? Ele não para de receber pontos. E tipo assim, o carro tá sozinho, mano. Muito, muito bom, velho. Cara, tipo assim, esse é um recurso do automático que eu achava que o pessoal já sabia, né? Eu fiquei impressionado hoje na live. O pessoal perguntando pra mim como é que faz pro carro andar sozinho, mas... Isso aí já... Vamos ver aqui o que vai acontecer. Tá 29% ainda. Dá pra ganhar muitos pontos, hein? Dá até pra você, sei lá, fazer uma comparação. Ué, eu não entendi o que o carro fez aqui. Eu acho que é de propósito. Talvez o cara fez a rota pra ele fazer aquilo ali, né? Pelo menos não bateu nenhuma árvore. Nossa, tem muita árvore. O carro tá loucão, velho. É, pelo menos ele tá andando bem ainda, né? Esse carro aqui, mano, ele tá com o olho da cara no leilão, tá? Tá o olho da cara. Eu acho que o LG, ele vai passar uma dica que o COD vai passar pra ele, né? Quem joga no computador pode aumentar o FPS pra fazer compras mais rápido no leilão. O menu fica mais rápido, né? Então dá pra você comprar carros no leilão mais rápido. Quem joga no PC, né? Um PC bom. Qualquer coisa, né? Se os meninos fizer, eu faço pra você também. Só deixar aí nos comentários. Lembrando, deixa o like, tá? Se você gosta desses dicas que eu trago aqui pra você. Mano, tá ganhando muito ponto, hein, velho? Eu quero... Eu não vi quanto wheelspins eu tinha antes. Acho que eram uns 45, né? Vou fazer uma comparação, né? Pra mim ver quanto é que eu vou ganhar agora. Depois de terminar esse evento aqui. Engraçado, ele vai lá e quebra os trem. Eu fiquei com medo foi na hora que ele entrou no túnel, né? Não entendi porque que ele fez esse monte de curva e tal. Ainda bem que essas coisas aqui podem quebrar. Aqui, esse túnel aqui é um perigo, ó. É um perigo. E o carro não para de ganhar pontos. Isso aqui, o que que tem de legal aqui? Nada, né? Não tem nada de errado. Esse evento aqui é aquele evento... O cara, não. Vou fazer esse aqui porque esse aqui eu sei que não dá nada. O ruim que o cara poderia ter feito o evento, tipo assim... É... Dez voltas fazendo isso aqui, né? Você mesmo pode fazer esse evento aqui, né? Se você tiver paciência aí. Você mesmo pode criar esse evento aqui e... Por exemplo, você faz um evento de dez voltas. Cheio de bagulho pra você quebrar. Indo lá na frente e voltando. Porque se eu não me engano, eu acho que aqui... O problema é que eu acho que eu sei porque que ele fez assim. Porque aqui não restaura, né? As coisas quando quebra. Quando você quebra as coisas, né? Eu acho que elas não restauram. Eu acho que é por isso que ele fez assim. Porque não dá pra ficar andando no meio do mato, né? Mano, olha a árvore, cara. Olha a árvore, velho. Meu Deus. Golias, ele passou de boa, né? Não bateu. Acho que... A classe X, ela faz Golias, se eu não me engano, em nove minutos e onze segundos. A classe S1 faz em... Olha a linha de chegada ali. A classe S1, ela faz em... Onze... Onze minutos... Não, S1, S2. Ela fez em onze minutos, se eu não me engano. Depois você dá uma olhada lá no... Naquele trecho, né? Que a gente fez o teste lá. E o bom é que aqui, ó... Você pode sair a qualquer momento, né? E seus pontos vão continuar aí. Muito, muito bom. Isso aqui é bem melhor do que... O que o pessoal tá mostrando, né? Na... No YouTube aí e tal. Eu até fiz o que o Igão pediu lá no vídeo dele. Que é de você pular e apertar o retroceder. Depois apertar pra ir de novo e tal. Aquilo ali, os meninos falaram que é perigoso, né? E o pessoal pediu pra mim fazer esses aqui que... Que já é do próprio jogo, né? Porque é perigoso o... Você fazer aquilo lá e... O pessoal filtrar, né? Pelos eventos e tal. E encontrar alguma coisa anormal, né? Isso aqui não tem nada de anormal aqui. Porque isso aqui é um evento criado, né? Então... Mas aquele outro lá dá pra ver que é um bug, né? Mas... É... Esse aqui... Mano... Ah, tá 88%. Até que é grandinho, né? Esse evento, seis minutos. É quase uma... Uma volta em... E assim, eu acho que... Talvez... Não, será que ele tá dando mais pontos do que... O golião tá acabando já, ó. Será que tá dando mais pontos que golias? Agora tá dando ponto, velho. Caraca. Muito... É um recurso que tem no jogo, né? É um recurso que tem no jogo. Tô vendo aqui se tá gravando ainda. Meu computador tá demorando pra editar. Não tô conseguindo responder os comentários e acabou o evento. Show de bola. Seis minutos. Vamos ver aqui se aqui mostra que ganhou alguma coisa. Primeira vez que eu faço esse evento até o final. Eu só dei um exemplo durante a nossa live da Twitch. XP ganhou, hein? Subiu de nível. Roletinha. Ganhou um carro velho. Aí você que não sabe disso aqui me pergunta. Muka, mas pra que farmar esses pontos de habilidades? Vou te mostrar aqui agora. Vem aqui na loja. Concessionária. Aperta a seta pro lado. Compra o Jeep Willys que custa 40 mil. Aperta Y, né? Pra tirar o design e deixar o original do carro. Peguei o carro. Eu vou aqui na oficina. Aprimoramento e citunagem. Eu venho aqui em maestria do carro. Clico nesse primeiro, no segundo, no terceiro. Pronto, eu liberei um Super Willyspin, tá? Super Willyspin. Volta. Vai aqui na concessionária. Setinha pro lado duas vezes. Pega o outro carro por 40 conto. Aperta Y. Compra de novo. Vai em oficina. Aprimoramento e citunagem. Maestria do carro. Vai fazer isso aqui, ó. Volta. Vou fazer mais um aqui pra você ver. Concessionária. Setinha pro lado. Pegou o carro. No PC dá pra fazer isso aqui mais rápido. Se você desbloquear o FPS, você compra rapidão. Vap, vap, vap. Você faz isso aqui correndo no PC. No Xbox é um pouquinho... É rápido ainda, né? Comparado com o Xbox da geração passada, né? Mas tranquilo. Se você tiver um tempinho aí, 40 minutos, você ganha milhões aqui, cara. 40 minutinhos. Vai em oficina. Aprimoramento e citunagem. Maestria. Três carros, né? Olha, e ainda tem... Dá pra me fazer com um monte de carro, né? Tá vendo o que eu fiz aqui? Quanto que eu gastei ali? 120 mil? Eu nem olho mais o preço do carro. Aperta o botão Start aí. Vem aqui em meu Horizon. Ele tá aqui, ó. Clica aqui no Super Wheels. A gente gastou o quê? 120 mil? Naqueles três carros lá? Vamos ver se a gente recupera a grana aqui. Peguei uma. Vou pegar três, tá? Já peguei ali uns... Ó. Ó os carros. Não, isso aqui você já... Três, né? Eu vou pegar só três. Você já viu ali que eu já ganhei tudo. Olha só. Só três. Aí, beleza. Você seleciona outro carro seu. Vai aqui em Carros. Trocar de carro. Você vem aqui, ó. Aperta nele. Remover da oficina. O outro aqui, ó. Remover da oficina. Remover da oficina. A gente não fez nenhum glitch. Nenhum recurso que é proibido no jogo. Então, você deixa a sua opinião a respeito disso aqui, tá? Se isso aqui vai continuar, eu acho que vai continuar. Porque aquela assistência de automático, ela tem no Forza Motorsport 7. Por isso que eu acho que esse jogo aqui, a base dele é do Forza Motorsport 7, beleza? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aqui no canal. Até o próximo vídeo.